Antes das aulas começarem, a Escola Polivalente funciona durante todos os dias para receber os candidatos que tenham interesse em fazer o Magistério da Educação Infantil. Acreditei que vai ser uma oportunidade melhor para mim, um melhor emprego, também quero ser servidora e vai abrir mais um leque, né? Além da licenciatura que eu já estou fazendo, eu quero ter mais oportunidades. Já Mirelle é professora de Química no Ensino Médio há quatro anos. Ela já sabe como enfrentar uma sala de aula, principalmente conviver com os jovens. Eu pretendo estar ingressando no curso de pedagogia também, porque o Magistério é uma ferramenta muito interessante. Então a gente já tendo esta base para estar cursando o curso de pedagogia, eu acho que fica mais fácil. O Magistério Educação Infantil começa no dia 15 deste mês. Serão disponibilizadas 90 vagas. Para frequentar as aulas, o candidato tem que ter concluído o Ensino Médio. O curso tem a duração de um ano e meio e serão aplicadas 14 disciplinas. O curso é gratuito e será dado no período da noite com duas turmas. Os estudantes terão a oportunidade também de participar de estágios. A gente alerta os interessados para que compareçam, porque nós vamos matricular os primeiros que chegarem. Já está aberto os 90. Então estamos alertando para que o pessoal procure rapidamente a escola para garantir a sua vaga. Esta professora está na área há 18 anos e gosta do que faz e incentiva quem tem vontade de ingressar no Magistério. É muito importante que a pessoa possa ter essa visão e possa aprender todas as etapas do ensino.